A receita de hoje é Carrot Cake Essa, sem dúvida, será uma das receitas mais fáceis e mais deliciosas da sua vida Resolvi trazer ela, gente, por quê? Eu comi um bolo de cenoura maravilhoso, na Absurda, lá no Rio Foi o vídeo da semana passada E ele estava incrível Foi um dos melhores bolos de cenoura que eu já comi Mas é bem naquela pegada, bolo americano, Carrot Cake E aí me lembrou desse meu bolo de cenoura que eu fiz na Páscoa do ano passado Fiz no Instagram, aliás, se você não me segue lá, já fica aqui ArrobaDeverneck Tem muita receita lá que eu nunca trouxe pra cá, mas enfim Lembrei desse bolo e falei Cara, esse bolo é maravilhoso, essa receita é muito boa Bem similar, inclusive Tenho que levar pro canal E aí a gente tá fazendo isso de bolinhos aqui, por quê não? Só que Lá na Absurda, eu acho que tinha uma nozes Alguma coisa assim Eu não vou colocar Mas aí é opcional, tá? Mas a primeira coisa é ralar a cenoura Tá? Então eu vou montar aqui meu Meu ralador Rapidex Então vamos começar Aqui no bowl eu vou colocar os ovos Vou colocar um a um, né? Porque eu não sou louca Ovos Então eu vou lá dar uma mexidinha nos ovos aqui Vou adicionar Óleo Todos os líquidos, né? Então eu tenho aqui o Butter Milk Que é leite com limão Fica essa coisa meio Coalhada Vou adicionar o açúcar Que aqui, gente, é o açúcar cristal, tá? Não é o açúcar refinado Aí vou adicionar A cenoura Que é bastante cenoura Bastante É umas 400 gramas de cenoura Mas é uma massa que rende É um bolão E, gente, ele, se você deixar na geladeira Ele fica incrível Bem molhadinho, gelado Tipo quase uma torta Aquele bolo bem americano mesmo, sabe? E vou colocar a farinha Agora que eu vou adicionar as especiarias E também o fermento bicarbonato Então eu vou colocar Gengibre em pó Ela E o bicarbonato Bolo gringo sempre tem bicarbonato, né, gente? E também vai uma pitada de sal Agora é só misturar tudo Assim Meio que sem bater muito, né? Por conta do fermento Olha essa massa, gente Olha como ela fica E com bastante cenoura Isso é um bolo de cenoura Eu faço aquele outro bolo de cenoura De liquidificador também, sabe? Que é gostoso e tal Mas esse Não tem igual Não tem Vocês têm que acreditar em mim Se você quiser adicionar Alguma Especiaria Cravo Sei lá Qualquer outra coisa que você queira É agora Além disso Você pode colocar aqui Passas Castanhas Nozes Amêndoas O que você quiser Pra ainda deixar esse bolo mais rico Eu gosto de fazer ele assim Tá? Agora Vou untar a forma Do meu jeitinho E aí já posso colocar A minha massa Na forma Ai, gente Esse bolo é perfeito Vou levar pra assar 180 graus Vai dar uma meia hora 35 minutos Pode ser que dê mais ou menos Dependendo do seu forno Mas É isso Bolou o forno Na cobertura A gente vai fazer O buttercream Que é nada mais American Do que isso, né, gente? Então vou colocar Cream cheese Manteiga O açúcar De confeiteiro E vou colocar também Um pouquinho De baunilha Extrato de baunilha Sempre dou uma leve exagerada Bora bater Vamos ver Tadam Ó Olha isso Gente Gente Que maravilhoso Eu vou fazer o que? Vou deixar isso aqui Na geladeira Até a hora De servir Bolo pronto Ele tá morno ainda Mas Já vamos Trabalhar Desenformar ele E aí Que tal? Hum Aqui tá Me agarrado Saiu Ah Lindo Gente Ficou lindo Ele ainda tá quente Aqui Em cima Mas tá tão cheiroso Nossa Que bolo cheiroso Vamos finalizar Com o buttercream Agora vamos experimentar Né gente Esse bolo Que eu já conheço Que eu sei que é gostoso E que vocês vão ficar com água na boca E vão querer fazer na casa de vocês Óbvio Cara Ele é muito bom E ele combina muito Com esse buttercream E a cenoura mais pedaçuda Você sente ela Sabe As especiarias Ele é úmido Hum Eu amo É muito bom E é isso né gente Agora eu tenho esse bolo maravilhoso Pra comer Espero que vocês tenham gostado Dessa receita Tenham ficado com vontade de fazer Façam aí na casa de vocês Compartilhem comigo Comentem lá no Instagram Arroba Deverneck Me marquem Eu quero ver as publicações Ou outros bolos Que vocês estejam fazendo E como sempre Eu peço Pra vocês se engajarem Deixar um comentário Um beijinho Compartilhar esse vídeo Se inscrever no canal Dá uma moral Me levanta aí Me preenche meu ego Aquela louca Mas é isso gente Comentem também Com sugestões De conteúdo que vocês querem Que eu traga pra cá De receitas práticas Dia a dia Enfim Coisas que vocês já entenderam Que é a minha pegada E que vocês tenham vontade De fazer na casa de vocês Nós vamos trazer mil coisas Elaboradas Que ninguém vai querer fazer E é isso gente A gente se vê no próximo Beijo Pui